Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Velho chocolate, cabelo cacheado Jeito de princesa com sorriso encantado Aonde chega rouba brisa e tá chamando atenção Tentação de menina mexeu com meu coração Eu moro na favela, ela tem uma emoção Corto de bicicleta, ela tem vários carrão Um vestido decotado, cabelão batendo a bunda Perfumido mais caro que as inimiga surta Ela gosta de pagode, ela curte uns fancão Vídeo no Tik Tok batendo o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Ela é experiente no que louco te faz Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Ela é experiente naquilo que faz Pelo chocolate, cabelo cacheado Jeito de princesa com sorriso encantador Aonde chega rouba brisa e tá chamando atenção Tentação de menina mexeu com meu coração Eu moro na favela, ela tem um emoção Quarto de bicicleta, ela tem vários carrão Vestido decotado, cabelão bate na bunda Perfumido mais caro que as inimiga surta Ela gosta de pagode, ela curte uns fancão Vídeo no Tik Tok batendo o bumbum no chão Chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Ela é experiente naquilo que faz Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Ela é experiente naquilo que faz DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate, bate com o bumbum no chão Bate, bate com o bumbum no chão